Essa é nova, pra tocar no paredão Marlé, Marlé, né que vai, vai Na base de a, na base de a, vai Essa é lançamento, é fácil de aprender Joga pra trás e pra frente e começa a mexer Na frente do paredão, tu desce até o chão Ela tá descontrolada, tá perdendo a noção Yes, 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 tip, 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 tip Yes, 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 tip, tip, tip W, beat que produziu O DJ vai espantelando DJ Túnel O mural de pão amarelo Essa é lançamento, é fácil de aprender Joga pra trás e pra frente e começa a mexer Na frente do paredão, tu desce até o chão Ela tá descontrolada, tá perdendo a noção W, beat que produziu Mais legis por ti Música 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 Música